Esse é o primeiro episódio da nossa série nova, quase hein, mano, ó Já tá de frente com o caminhão, véi Bó dó, mano Vou parar aqui e vou configurar, mano, a nossa... o nosso câmbio, mano A volta pra casa vai ser mais tensa, né, mano Vai, buzão Vai, pinosa, moleque, isso é louco, mano Salve, salve, rapaziada, eu sou o alemão Esse é o canal quilometrados e, mano Esse é o jogo mais summer car, brothers Eu quis montar um save do novo, né, mano Do zero, véi Eu quero um dojão zero quilômetro, mano Bala E, ó, ele tá aí, meus trutos Olha o bagulho aí, moleque, mano Vai dar um trabalho, mas aí Eu vou montar ele do zero, mano Desde a parte elétrica E eu quero carro zero, mano Porque aquilo eu quero Eu não quero dor de cabeça, né, mano Então, a primeira coisa que eu vou fazer, mano É buscar o grill Olha os bancos Os bancos ficam loucos demais, né, mano Isso é louco Só que eu vou deixar eles mais caramelo E eu vou tirar eles do tempo, mano Ai, mano, não cai, não Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Chamei o técnico, né, velho Um cara, um, mano Um técnico em TI mesmo O maluco Pica de informática, tá Ele veio na minha casa aí Eu tava esperando, né, mano A resposta de um outro brother Que tava Que manja pra caramba também, né Pode ver que as peças aí São bem parecidas com o Atosuma Só que eu vou lá no mecânico, mano Porque, velho Se você começar o save do zero Você vai ver que tem uma grade louca aí, mano Só que eu não sei se eu vou com a vanzinha Ô, seu vó, mano Acho que eu vou de Dust, mano E, ó, ele arrumou o... Ele arrumou o... Ele arrumou o... Ele arrumou o PC aqui, mano E aí temos novidades aí, velho Amanhã eu tô indo dar o upgrade na máquina, velho Por quê? Ele me passou aí Que é o seguinte, mano A gente tá com deficiência Em algumas partes aí do PC Que é o quê? Water cooler Porque o PC tá esquentando, né, mano Então É... Eu já vou pegar um water cooler Não... Não lembro a máquina agora É... Nós pegamos a RTX 2080 Porém amanhã a gente vai instalar uma 1070 emprestada Porque vocês pediram pra montar um PC aí Pra gente fazer um comparativo, né, mano Então nós vamos fazer E um DDR4 De 3200 MHz, né Sei lá o que que é, mano É um DDR4 3200 Com uma SSD de 480 GB Mais um filtro de linha Clamper Por quê, mano? Porque você tem que ter seu PC ligado Só na sua máquina, velho Né? Eles falaram que, ó O... O... O ruim do... O problema, né De estar... De ter queda de... De FPS e lag Também varia muito De acordo com o que você tá ligando o seu PC E outra Vocês podem ver que o nosso PC não tá mais virado pra cima, mano Ele veio aqui em casa Ele abriu tudo E ele falou que o... Esse... Esse... Esse box Ele trabalha melhor Deitado, normal Por causa da refrigeração Porque o PC tava esquentando demais E isso também acarreta Em queda de FPS Então se a gente ver aqui, por exemplo, ó É... No... No Ctrl E No Improve FPS, né E desabilitar tudo que a gente não usa, ó O FPS agora tá cravado nos 35, 39, ó Então se a gente desabilitar tudo que a gente não usa Aqui, ó Pô, gica História eu vou usar O Reaper Shop eu não vou usar Pera jarve, mano A gente tira pra fazer, ó Já foi pra... Já foi pra quase 60, mano Tá entre... Tá variando A motinha, né, mano Aqui, ó Desabilitando Vou desabilitar aí Cozinha tudo também Que eu não vou com ela, ó Olha a diferença, mano E o FPS foi pra 80, molecada O bagulho é... Ó, meus brothers O carro agora Podemos falar que temos um Dodge Charger Zero, mano Zero, zero, zero Ó, não tem placa Não tem nada Comprei Fiz umas compras lá no Flirtari No... Lá no Taymon, né, mano Precisamos buscar mais algumas coisas Porém, mano Eu fui lá no Ferta já Buscar, né Nossa nova grade Manos Eu não montei isso aqui Porque já vai ter um conta-giro, né, mano Então eu coloquei o relógio Porque por enquanto Como o Save é novo, mano A gente não tem o relógio, né, velho Você tá ligado, o bagulho é louco, né, mano Ó Ah, moleque Isso é louco, mano Ah, mano Na moral, velho Mano, o carro não... Eu fiz uma regulagem de cabeça, mano Porque a gente tá sem o relogio Então eu vou... Vou fazer o seguinte Eu vou comprar agora aqui no... Na... Deixa eu acender a luz aqui, mano Na revistinha, né, mano Ó, esse aeropólio aqui Ele vem modificado, mano Então eu vou pegar ele Ah... Que mais? Já comprei algumas peças aqui, mano Porque eu queria já montar ele com, né, mano O disco do... O volante do motor Diferente O caramba Vou pedir essas peças aqui Vou pedir isso aqui Aqui, ó O volante do motor Eu já peguei O escapamento Já peguei Não peguei a ponteira Porque não ia dar o dinheiro, né Eu não tinha feito trabalho Já peguei aqui Ah... E a caixa de ferramenta, mano Eu peguei Mas eu já perdi ela, velho Nessas aí de salvar e voltar Mas isso é fácil, mano O save é novo, mano O save é... É, mano É brand new Já apareceram alguns trampos Pra tá fazendo aí, né, mano Vou colocar a cartinha aqui De uma forma que a gente não perca ela, né, mano Se bem que eu coloquei, né, mano E vou passar na inspeção lá Vamos ver se passa, né As rodas são as rodas originais Com pneus originais, mano Só é o mod aí O mod nosso Que tá modificado, tá ligado? Então, mano Mas as rodas são... São originais aí Tem que passar na inspeção, né, mano Tem que pôr o triângulo Se bem que eu não vou pôr, mano Na moral Eu não vou pôr o placa agora, não, velho Ah, deixa mutar, fala aí Você é louco, mano A galera tá me pedindo o save game Pega aqui, ó, mano Ainda sobrou um pouco do que o Ju que eu fiz Quer ver? Olha aí, ó Não deu, né, mano Eu não tinha tanto de garrafa necessária Dá pra vender um pouquinho mais do que o Ju pro Bebão O que eu ia fazer? Ah, bom Não vou fazer nada Vamos levar a cartinha, mano Só matar essa sede aqui rapidinho Vai, mano Tá matada a sede Vamos que vamos, né, mano E eu vou começar a fazer trabalho, velho Só que pra gravar, mano Pra me jogar, velho Que nem Eu montei ele, né, velho Deixa eu ver se tá tudo bem Ah, moleque Eu, mano Esqueci Aqui, ó Eu liguei ele já Não vou falar que não Porque é mentira Porque eu já liguei ele Porém, mano Tava vazando óleo, velho Vamos ver se ainda tá, mano Já fui no Teimão duas vezes Ó a sacola ainda de coisa, mano Já fui lá no Teimão duas vezes, mano Foi com o nosso Carro que não gasta gasolina, né, mano O Dusty's Man Ó, ainda tá descendo um pouco do óleo, hein, mano Ó Mas isso daí eu já vou descobrir o que é rapidão Eu acho que era só o aperto do filtro Eu já vou descobrir rapidão Deixa eu fechar aqui Se vocês quiserem esse save, mano É o save quilometrados Tá Vocês vão ver aí, ó Na hora que vocês forem ali no... Vamos lá levar a cartinha Eu vou mostrar pra vocês, mano É o save quilometrados É um carro zero, mano Com todas as peças compradas O flertar Levei todas as peças substituíveis Que estavam meia-vidas aqui Montei o carro do zero Porque eu quero começar um save novo, né, mano E é aquilo, velho Tem uns trabalhinhos pra fazer já nesse save, mano O Bebão ainda tá morando na casa original de origem, né, ó Na casa tradicional dele, mano Ó os bancos, cara, bem legal, né, mano Cê é louco E vamo que vamo, né, mano Olha eu indo pra ponte, mano Ah, é drift, moleque O bagulho é louco, mano Fala sério, hein, mano Cê é louco Deixa eu até o carro morrer, mano Ah, moleque O bagulho é louco, tio Vamos parar aqui rapidinho, mano Vamos ver se tem carta já Já nem tenho colocado o cinto, né, o animal Mano Mano, esse carro ficou sensacional, velho Na moral Araiki Não precisa mudar mais nada, mano O bagulho ficou louco, velho Ó Tá demais Tá sensacional demais, mano O canal do Araiki, rapaziada Vai estar aí na descrição do vídeo Ele perguntou pra mim Por que que eu não tô usando o Lada, né, mano A gente tá mexendo aí nos mods, né, mano E aí ele perguntou Por que que eu não tô usando o Lada, mano Se você olhar o último comentário aí no vídeo Dá um comentário dele lá, mano Controle de embriagem Esse aqui tá embaçado Esse carro aqui, viu, mano Será que é porque ele tá frio, velho? Ah, não É porque tá frio de mão, né, animal Agora já vai, ó Vamos lá, né Levar a cartinha pro teu irmão Temo copo, mano E vamos que vamos, mano Ó, vou bater cenzão na terra aqui, mano Tá brincando, ó Ah, cê é louco, mano Ó Tá bater cenzão aqui, mano 120 Ah, cê é louco, mano Acabei de montar o carro, mano O carro tá zero, mano Cê é louco Não vou forçar esse carro, não Eu liguei o... Ah, não, mano Nossa, mano Que susto Achei que eu tinha ligado o afogador, velho Ô, pela regulagem Sem o reloginho, mano Até que, ó O carro tá bom, hein, mano O carro é baixado, né, moleque Chegou ali, tem que baixar um pouco agora Agora acabei de abrir a válvula aqui, ó A válvula de pressão da turbina Porque, mano Toda turbina tem uma válvula de alívio Tá ligado? Como tá chegando aqui no... Como tá chegando na rodovia Aí eu aumento a pressão dela, né, mano Eu aumento, tô lá com a pressão dela Pra... Pra um quilo e meio E, né, mano E abre a válvula aí Pra quando, né, você soltou o acelerador aqui, ó Ela espirra porque, mano A turbina esvazia, né A turbina tá enchendo Pro carro não quebrar, né, mano Como a gente tava andando na terra Não tinha esse perigo aí, né, mano Eu vou aqui pela direita, mano Porque não força tanto o carro O carro tá maciando o motor ainda, rapaziada Não é bom forçar ela, entendeu Ó, o bug do retrovisor a gente já corrigiu aí, ó O bug já tá corrigido Sem bug, mano Tem que jogar com o bug e não vira, né, mano Deixa o bug pro... Né, mano Deixa o bug pros atoleiros, mano Aqui o bagulho é louco Aqui nós gostamos de jogar o bagulho, mano Puta, mano Tamo lá A quinta marcha, velho Não tá entrando, mano Ah, lógico, né Não configurei, mano Save novo Mano, quando vocês começam o save novo, ó Pode ver, ó A quinta marcha não tá reconhecendo, mano Dá uma verificada, velho Porque, mano Como eu andei aí com a vanzinha, né, mano E com o Dust, mano Eu acabei de pegar o... Pra vocês verem, mano Acabei de pegar o carro, ó A quinta marcha não tá configurada Então, mano Não configurou O Dust, mano Só tem a borboleta aqui E a vanzinha só tem quatro marchas, né, mano Então, eu não tinha visto Vou até parar aqui pra conferir isso agora, mano Ah, e o presente, mano Vai tá lá Se vocês quiserem esse save aí Vocês me falam, mano O presente ainda tá lá A gente ia ter pego, né, mano Detentor de radar, velho Vou namorar aqui, mano Se tiver polícia Eu quero fazer esse save certinho, mano Esse aqui vai ser o save da série, mano Sem zoeira, sem moição Vamos tirar um rachinha De vez em quando, vamos Mas vai ser o save da série, mano E aí, se vocês forem querer As atualizações, mano Se vocês quiserem toda a série Toda a série que tiver Eu vou Eu coloco o save game lá No link media file pra vocês, beleza? Mas se vocês pedirem, mano Senão eu não vou pôr, não Esse é o primeiro episódio Ai, da nossa série nova Quase, hein, mano Ó Já tá de frente com o caminhão, velho Bó dó, mano Vou parar aqui Vou configurar, mano A nossa Nosso câmbio, mano A volta pra casa Vai ser mais tensa, né, mano Vai, buzão Vai, pinosa, moleque Isso é louco, mano Aí, ó Causando a inveja de ir pra jarve, mano Vai, velho Quase caber com o carro agora Vamos ver a gradinha Como ficou de fora, mano Ó Cê é louco, mano Arai Cê mandou demais Nessa grade, moleque Cê é louco Nossa, eu deixei nosso galão de diesel aí, mano Só acerta, mano Que precisa ver Eu vou já Completar o resto do tanque aí Do nosso dojão, né, mano Olha que invejouzão, mano Vê, até aqui, só pode olhar o carro, né, mano E aí, moro, moro Mito moro Beleza, mano Työnnäs, kuule se sorni Ihan vaan suoraan perseese Perseese, perseese, perseese Bom Deixa eu me comentar de gasolina aqui Ah, tem meio tanque ainda, topa Ih, mano, cadê a cartinha, velho Onde eu pus a cartinha, mano Ó Onde eu fui parar a cartinha A cartinha de ferramenta aí, ó Achei, mano Mano, depois de um milhão de anos Achei a cartinha, moleque Cê é louco Esse carro esconde muito, mano Se eu aconselho, velho Deixar no banco da frente, mano Ih, não vai bugar não, mano Ah, é, ó Fez o barulho e já era E aí, Temer? Corre essa tisca E a tisca esconde Ô, Temer, você tá falindo, hein, mano Olha, tem nada aqui, mano Ó Tá quebrando, mano Quer um dinheiro emprestado aí? Fichada Fichada Na doleta Para não ver Vai daqui agora, mano Ô, tá bom Não vem mais aqui, seu falido Seu quebrado, ó Tem nada Tem nada nas suas prateleiras, mano Cê tá falindo, velho Aqui pra você, ó Tá tirando, viu, mano Ah, é a sua Vai falar da minha mãe Tá tirando, hein, mano E aí, brother Vamos porrachinha? Fou nada, né, mano Fou nada Vou morrer meu carro Vou tomar uma aqui, ó Que o bagulho tá louco Tá mó calor Ó Só pra você, ó Gasolina Tá beleza, né, mano Vou botar esse banco aqui, ó Mano, eu ainda vou perder Minha caixinha de ferramenta, velho Ó Vou deixar ela, mano Lá no porta-mala Melhor Vê que esse porta-mala aqui é troll, né, mano Às vezes no banco de trás era melhor, mano Mas tá bom E aí, rapaziada Vamos começar o save novo Vamos assar o carro do testa-test aqui, ó Olha, ficou bebinho, mano Ó Jogo sério, hein, mano Sem zoeira Pode ver, ó Sem boições Só um drippezinho de leve ali, ó Vou ver se ele tá meio embriagado, né, mano Que eu tô meio embriagado, né Porque eu cheguei Ah, tem maria, mano É o freio de mão, velho Freio de mão, mano Aqui, ó Com esse carro Ele é tração traseira, mano Freio de mão puxado, mano Ele tá segurando a frente, né, mano Ah, é dritte, moleque Bora pra casa, né, mano Ó, o cara quase matou nós aí, ó Que tumor Como no estilo, né Vou nada Aqui não dá pra ver nada, mano Ah, pura calma De boa É sexta-feira no jogo Amanhã eu vou pra balada de dojão Ou de dance, mano O dojão eu não vou ficar usando muito, não, mano Você é louco Esse carro deu um trabalho pra montar, velho Ai, mano Esqueci, velho De configurar quinta marcha, mano Contrões do carro Ai, mano Deixa eu brincar aqui, ó Aqui, ó Quinta marcha, mano É, moleque Vou esperar as peças chegarem Vai chover Eu quebrei o vidro da frente, mano Puta merda, mano Acredito, velho Agora que ia dar pra ver aí, ó O efeito do vidro Se bem que com esse carro aqui, mano Na chuva Não dá pra enxergar nada, mano Bom, mano É sabadão O temão ainda não ligou Já fiz uns trampinhos, ó São dez e meia da noite Tem alguns trampinhos pra fazer ainda, ó O cara da madeira já ligou E aqui, mano A gente tem que Tem dois bagulhos Mas, mano Um só é fossa, velho O outro eu acho que é o que vai desbloquear Pra gente fazer aí Né Pra tacar merda na inspeção, beleza? Vamos lá pro forral, mano Atirar uma onda com a rapaziada Ó, mais sofá aqui, ó Vamos deixar nosso dojão aí Porque o dojão tá louco, né, mano? Já desamassei ele Ah, você é louco O dojão tá bonito demais Deixa eu fechar nossa garagem aqui, mano Vai saber, né, mano? Quem passa por aqui, mano? Vamos de decisão, né, mano? Nós vamos tomar uma Vamos comprar cachaça do louco Lá na atualização Vamos de dois tismã, mano Vamos desabilitar aqui os retrovisários, mano Ó, o único problema aí, mano De quem quiser, né? O save Não sei, eu só vou ligar o farol Que eu tô enxergando nada, mano É louco Pra ver se não chegou nenhuma cartinha, né, mano? Na caixinha do correio vai tá escrito Quilometrados, tá vendo? A gente começou a servir do zero Mas não chegou nada Só tem o computador E o computador eu não quero agora, mano Pra falar a verdade, né, mano? Jogar computador no computador É meio que insanidade, né? Mas tá valendo Vamos que vamos Pra gente pegar os caras saindo, né, mano? Ah, mano A embreagem Olha, gente, olha o que negócio Ah, na verdade Pensei que a embreagem tinha bugado também, mano Como que vamos? Mano, o computador ficou liso, hein, moleque Ó Cê é louco É configuração, mano Organização na parte Ai, caramba Quase saí Mano Isso é configuração, velho É organização do sistema, mano Como o técnico mesmo falou Falou, mano A máquina é top, velho Não precisa Não precisaria Tá trocando Na placa de vídeo, né, mano? É um capricho nosso Porque a máquina é top, mano E o processador, velho Falou, mano O processador é um dos top também, mano Então Mano, ele tá muito baixo Acho que eu baixei demais Acho que eu baixei demais ele Nossa, esqueci do cinto, mano Olha Vê se não tá vindo o trem, né, mano Ó Ah, moleque Isso é louco Ó Olha eu dando certo, mano Ah Mano, com o Dungeon não dá pra enxergar e nada, velho Vou até pra... Daqui a gente vai até o mecânico Do mecânico a gente já entra ali Pra... 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 Pra festinha city E eu tô fazendo o save certinho, mano Pode ver, ó Mano, não dá pra enxergar nada, velho Eu vejo esse carro Olha ela aí, ó Ó Tá pegando fogo, mano Ó Os caras também tão aí, já Como ele tá na moral, né, mano Ah, mano O mano da caixa essa não veio Ah, veio Tá aí, ó Vou deixar o farolzão nele aqui pra gente enxergar, né, mano E aí, tumor Beleza, mano Boa Não, não faz isso não, mano Eu tô chamando você pra rachinha, não, mano Ô, ô Tumor Eu quero cachaça, mano Ixi, mano Ixi, mano Ô, tumor Mano Vou te ajudar aí, mano Pronto Pra não bater no meu carro, né, mano E aí Vai esperar a cachaça pra nós, mano Vai, mano Ó, mano Os caras não voltaram O que nós vamos fazer? É porrada nele, mano Ó Vamos ganhar esse relógio de novo, né, mano Serve de novo, mano E a música tá comendo solta, mano Tô dando porrada nele há meia hora aqui já, mano Ele não cai, velho Ele não cai, velho Ô, cachaça forte, mano Vai, viado Cai, mano Ah, xalá Ah, mano Você tá bem, mano? Hein? Tá bem, xalá? Tá bem, né, mano? Ah, o outro não quis vender cachaça pra gente, né, mano? Deixa eu ver se eu acho aqui Ó, 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 ó Ah, moleque Esse é meu já, mano Ah Você vê essa cachaça aqui também? Ó, 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 ó Ah, mano Na moral, velho Já coloquei aqui, ó Ah, bagulho ficou louco, hein, mano Ó Dá mó reflexo, velho Ah, levar essa vodka aqui, ó Tomar essa vodka aqui, né, mano? Ah Ah Ganhei o Jão Ih, mano E aí, mano Quer tomar porrada também, gente? Vou cantar aqui com eles, mano A reboladinha, ó Ó É isso aí, né, mano? Muito mora pra você Coisa a cidade inteira, rapaz Tô sem saco pra olhar pra sua cara Só Só sucesso, né, mano? E aí, Muito mora? É, rapaziada E a balada acaba assim, ó Daquele jeito Apostamos um relógio aí Eu e o parceiro aqui, né, mano? Ó, põe um super pra dentro aí, mano Aí, ó Apostamos aí, ó, mano O cara tá acabado, velho Se liga, ó Cê é louco, mano Tá destruído Curtimos a baladinha, mano Ih, vamos lá, né, mano? Vamos pra cidade Vamos ver se a gente consegue Ainda tirar uma rachinha marota Ainda com os Amizdianis, né, mano? Com os irmãos Amizdianis Amizdianis Ah, agora dá pra enxergar, moleque Ó, joga aí louco Vamos pegar aqui, ó, retão, moleque Ó, vamos dar uma video, mano Cê é louco Puta, não pus o cito, mano Ai, ai Ainda bem que eu lembrei do cito agora, mano Olha Ia morrer, mano O mano veio parar no meu colo Ó Operar a jarma é pequena Sai daí, mano O cara vai ficar mal falado, tio Mano, a cidade é um louco, velho Vai ficar aí, mano Fica ligado O cara vai começar a falar Mostra aí, né, mano Olha os Vitor Mora aí, ó Vitor Mora Já vai começar a falar, né Olha lá, o alemão Olha, o alemão tá comando Do relógio Tava no rolezinho os dois Ih, eu já tô até vendo A altura que tá o Dust, mano Também, né, rapaziada Ó, não tem como, né, mano Vamos abastecer ele aqui Olha, os bagulhos ficaram aí, velho Eu falei de pegar os bagulhos E não peguei, mano Ó, o Mitor Mora Você tá me atrapalhando aí, mano Ah, a luzinha de dentro Abre Ó, o Mitor Mora Arruma aí, mano Te arruma aí, mano Ó, vou te largar aqui, tio Mas vamos tirar a racha, mano Acorda aí, velho Bom, deixa ele dar uma descansada aí, mano Enquanto isso eu abasteço o carro aqui, né, mano É daquele jeito Vamos ver se alcança, né, mano Que a mangueira tá bem curta, velho Mano, os bagulhos não acabam mais de abastecer, velho Tá igual caminhão, mano Ah, na moral, mano Vamos lá tirar o rachinho com os caras, né, mano Ó o Mitor Mora ali, só olhando, ó Ó, mano Na moral, vou te deixar aqui, ó, velho Mano Bêbado que só dá trabalho, velho A gente abandona na balada Vai acordar na sarjeta aqui, ó Vou te deixar em segurança, beleza? Tirar o rachinho Como pra casa Vou salvar, mano Porque esse episódio aqui eu não morri, moleque Vai vendo Agora eu tô levando a sério, né, mano Ainda, né, ó Eu fui falar de morrer, mano Vamos ver se ele tá cutucando aqui, ó Se ele vai, né, mano Vai, Mitor Mora Vai, Mitor Mora Vamos, mano Vamos, vai Ah, travou, mano Não vai querer tirar racha mesmo, mano Mitor Mora Não, rapaziada Ele não vai querer tirar rachinha, mano Olha quem tá ali, ó Não é? Ah, não é Pensei que era o carro amarelo, mano Ah, Mitor Mora Vamos Ah, agora você fala, né Agora que seu primo tá aí, né, mano Isso é mó bunda mole, velho Na moral, mano E pra você, ó Vamos lá cutucar o amarelo Porque senão isso aqui é mó pão mandado Ele não vai, mano E aí, amarelo? Hei, é que você tá aí, se pera e a cova e a kera Ah, esse copta não ficou liso, moleque Me liga Vocês vão ver com ele, porque eu ia ficar louco, mano Ei vinto, ei vinto, ei vinto, ei vinto, ei vinto, ei vinto Vamos, mano Ai, vamos, vamos, vamos tirar rachinha, vamos tirar rachinha Rachinha, mano Vamos, vamos Vamos rachinha, vamos, vamos, vamos rachinha Vamos rachinha, vamos Ai, ei, rachinha Vai ter rachinha assim, mano Vamos aí, ó Micto Murray Micto Murray Aí, mano, esse episódio ficou longo, hein Você não vai não, Micto Murray? Toma aí, ó Deixa eu pegar no tranco Micto Murray Ficou um filme de longa metragem Eu não sei nem se a câmera está bem posicionada Praticar as curvas aqui não, esquentar os pneus Aquela graça marota E aí, Mitsumor, cadê você? Aí você, aê, aê, garoto É racha, moleque, é racha, mano Esse aqui não vai, mano É domingão, mano, é dia de racha, velho Vai que eu vou atrás, mano Isso aqui não tem retrovisor Ah, encostei nele, mano Nossa, comandão, moleque Comandão, rapaziada Ixi, mano Mitsumor vai vir a milhão Aí aí, seu guarda, beleza? Beleza, seu guarda? Seu guarda, eu tô de Dusty's Man, mano Tem multa não, né, mano? Tem? Do quê? Trezentos e seis contos Não tinha medo, Guilherme Ah, tá bom Trezentos contos, da hora Ah, vou dar um beijinho em você Ixi, mano, eu nem encostei, velho Ah Só encostei nele, mano Vocês estragaram meu rachinha, mano O que é que eles estão esperando ali, mano? Pronto Tá arrumado Tem mais Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Nossa Senhora Que capote, mano Olha, velho Capote que esses caras tomaram, mano Puta Me atolaram ainda, mano Oxalai, viu, mano? Vocês ainda me atolaram, seus oxalai Deixa eu desengatar meu carro aqui Olha lá, ó, tá levantando, mano Olha lá Você tá bem, mano? Tá tentando levantar aí? Tá conseguindo, não? Você eu não vou levar pra casa, não, mano Ó, o cara acabou de passar, velho Aqui é milhão, mano Vamos lá, vamos atrás, vamos na pegada Você é louco Vai, 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 vai Fecha a porta Vamos, Danci, vamos, Danci, vamos Vamos buscar o seu xalai, mano Você é louco? Olha lá, olha lá, olha lá Ah, mano, olha o cara pulando, velho Tá que nem um sacinho, mano Olha lá Foi engraçado Olha lá, tá que nem um sacinho, velho O que é que você mora? E é isso aí, rapaziada Bora pra aqueles salves marotos Não morremos hoje Hoje não era nosso dia de morrer Ah, você é louco, ó Eu rio da cara do perigo, mano Ah, moleque Sou muito louco, mano Ah, lutaram no goleiro Ah, essa senhora, mano Ih, fechou Aqui é curva, moleque, ó Fazendo nada Aqui é direito maroto, mano Ih, mano, vou passar Ixi, mano Ah, mano Tá chovendo, é domingão Vim aqui na casa do meu parceiro Olha ele aí, ó E aí, bebão Da hora, mano Da hora, mano Beleza, mano E aí, mano Beleza? Puta, vou ficar aqui embaixo Tá chovendo, mano Beleza? E aí, tá de boa? É isso, rapaziada Vou ficar aqui na casa do bebão Vamos lá para aqueles salves marotos Perguntas e respostas, mano É, e o bagulho foi louco hoje, né, mano Bom Se vocês quiserem que eu continue essa série E vocês me falam Beleza, beleza, mano Estamos aí com mais um vídeo maroto Começo da nossa nova série, né, mano E vamos aí para os salves marotos E perguntas e respostas, mano Ó, Denis Sonsson, alemão Você é menho Você é menho, youtuber Você, ah Alemão, você é o melhor youtuber do mundo, mano E você é muito troll Cê é louco, Denis Tamo junto, moleque Obrigado, mano Eu sou troll mesmo Cê é louco Cê é louco, mano Da hora, mano Obrigado pelo carinho Sem palavra mesmo Ó Só agradece Tomara que, mano Tomara que eu esteja sempre aí Tendo ideias de conteúdo novo para vocês Não esquece aí, rapaziada Se vocês quiserem esse save game novo Com carro novinho e tal Cês me falam, mano Que o bagulho é louco Cês tão ligado, né, mano Henrique Games, né Meu parceirão aqui, ó Cê é louco, man Essas novas peças Ficou fodásticas Da hora, né, mano É Marjoni Cada vez melhor Da hora Aquele salve para você, Marjoni Obrigado Manda salve no próximo vídeo Tá mandado Monsters Gamer Ficou top Top e o dodge, mano De luxo Só falta empinar É, mano Empinar logo é louco, né, mano Vocês tão ligados Eric Gamer X Segundo Da hora, Eric Tamo junto, mano Carlos Gamer BR Esse volante tá top Mas esse banco tá meio feio Manda salve no próximo vídeo É gosto, mano Na moral, eu gostei dos bancos, velho Melhor do que os bancos do Satsuma, né, mano Mas a corzinha dele ainda não tá bom E, mano, vai vir um corinho aí, né, velho Cês tão ligado, né, mano O Lorde Pro Gamer aqui, ó Volante ficou louco Aí sim, mano Mano, você não consegue me passar o mod do Nissan Silvia Pra mim, aquele mod que você gravou aquela vez Aquele mod bugou, mano Na beta não funciona mais Eu nem tenho mais, mano Nem tenho mais salve Mas eu posso ver Se eu achar nos meus arquivos aqui Eu te mando e você tenta Beleza, beleza, mano Hi, la... 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 Vou responder pra você, mano É... Vou responder em inglês Pelo jeito ele é gringo É, mano Tô fazendo muita amizade com o pessoal gringo Inclusive, rapaziada Tem, mano, ó Antes da gente continuar os salves O... Ai, a Raik71, mano Virou meu parceirão Velho Queria que vocês entrassem aí, ó Podem ver os vídeosão, mano Ele que criou, né O Doge, mano A gente só deu uma melhorada Uma modificada, tá ligado Mas o... A criação mesmo veio dele Do Araik, mano O cara é da hora Ele tem só 52 inscritos Porque, mano Lá na Rússia, né Velho, eles não tem muito esse costume Mas dá aquela força, mano Entra no canal dele Coloca aí, ó Buy Kilometrados, né B-Y Kilometrados Ele vai se sentir muito feliz E ele vai ajudar bastante a gente aí Com os novos mods Beleza, beleza, mano O cara é da hora E os vídeos dele são marotos Esse cara aqui, mano Ó Só mod top, velho O Araik é da hora demais Beleza, beleza Vamos voltar lá E aí, alemão Ficou chave as peças Quero mais mods Por favor Traz carro de drift Já que você gosta de fazer drift Nissan Silva O Nissan já era, mano Como eu disse Mas eu vou trazer sim, mano Ó Velho Tem tanto mod pra sair, rapaziada Que é assim, ó Pra quem viu aí, ó Os vídeos até aqui, né, mano Ó Mod, mano Mod aqui não vai faltar, moleque Aí, ó Pra ganhar é louco Ó Tô ligado, né, mano Bagulho é louco Vocês tão ligado? Como sempre Eu fui, mano